Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a análise de um flagship da Huawei, o P10 Plus. Estamos a olhar então para um smartphone com processador Kirin 960. Temos 6 GB de RAM, 128 GB de ROM, um ecrã de 5.5 polegadas, 2K. Em termos de sistema operativo tem então o EMI 5.1. Temos então assim um Android 7 customizado, não é um Android puro. Não temos nenhum problema em termos de utilização e não estamos a olhar aqui para um smartphone que mais vezes vêem smartphones que eu analiso, que acabam por ser sempre um bocado incompletos, que é preciso trocar a ROM, que é preciso fazer sempre aqui alguns tweaks. Este smartphone não, vocês compram, está pronto a utilizar e é claro que também tendo em conta o preço não seria de esperar outra coisa. Não é um smartphone barato, nem eu quero ser, é um smartphone completo e acho que neste ponto não tenho mesmo nada de negativo a indicar em relação ao mesmo. A única coisa negativa que eu posso aqui apontar é o preço, mas quando se compra um telemóvel deste género já se está à espera deste tipo de preço e realmente é algo que se tem que ter em conta. É claro que para o preço eu acho que se fica muito bem servido. Temos um smartphone excelente. Passando para o ecrã, também o ecrã é excelente, tem uma resolução espetacular. Eu diria que o smartphone todo é um abuso, tendo em conta que temos 6 GB de RAM e temos 128 GB de ROM. Temos então a câmera dupla traseira feita em parceria com a Leica e realmente em relação a fotografias e vídeos é algo que também se destaca muito bem neste smartphone. É claro que não podemos comparar com uma câmera fotográfica profissional, mesmo assim comparando com câmeras fotográficas compactas é capaz de ser melhor que muitas que andam indo ao mercado. Este é um smartphone que vocês vão poder utilizar para fotografias, até para fotografias noturnas. É claro que não se pode pedir que seja perfeito porque estamos a olhar para um smartphone e não para uma máquina fotográfica. Mas tendo em conta o que eu já testei e comparando as fotografias que eu fui tirando com os diferentes smartphones realmente a câmera fotográfica é um bom destaque neste smartphone. Vou-vos também agora deixar alguns exemplos de fotografias tiradas e de vídeos tirados assim para concluir também a análise e julgo que assim já ficou com uma boa ideia do smartphone e da minha apreciação. Portanto, vamos ver então essas imagens. Bem pessoal, estamos aqui pelas ruas de Leiria a testar a câmera frontal do P10 Plus e assim já ficam com uma ideia da qualidade da mesma e da capturação. Portanto, até já! Bem pessoal, estamos aqui nas ruas de Leiria a testar a câmera traseira do P10 Plus e assim já ficam aqui com a ideia da qualidade da mesma. Portanto, já sabem, já dá para ter então uma ideia da capturação, da captura de imagem e ficam assim os testes feitos mais diretos. Tchau! 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 Tchau Excelente, tem aqui características bastante interessantes Às vezes é muito complicado fazer uma análise muito completa do smartphone Porque o vídeo depois ficaria muito grande Prefiro deixar-vos um bocado os pontos principais Deixar-vos a minha apreciação E dizer que realmente fiquei bastante contente com este smartphone Se seria um smartphone a considerar em termos de smartphone para durar E para comprar sim Seria um smartphone para investir E realmente é um smartphone que vocês investem E depois tem que durar bastante tempo Senão depois não compensa o investimento Mas tendo em conta a qualidade do mesmo Tendo em conta as especificações do mesmo É um smartphone que vai durar bastante tempo Nas mãos de qualquer pessoa É um smartphone atual Não tem assim um aspecto negativo que possa apontar Claro que em termos de bateria Estão a olhar para um smartphone Que a bateria vai durar cerca de um dia Conforme a utilização, é claro Mas também tem encarramento rápido Portanto nesse ponto também depois acaba sempre por compensar Claro que nós gostávamos sempre que a bateria fosse maior A câmera também é muito boa Fiquei bastante satisfeito com a câmera Das melhores que já testei até agora Num smartphone Portanto aquilo que realmente tem que ter em conta É que depois vão estar a fazer um grande investimento E vai ser um investimento claro Que vai valer a pena Para quem estiver disposto a dar o que ele custa E no global vê-se que o smartphone é excelente Sem grandes defeitos Não tenho assim muito mais a acrescentar Claro que se tiverem alguma dúvida Alguma questão adicional Deixem nos comentários Subscrevam o canal para continuar a receber novidades E até à próxima E até à próxima